Estimadas irmãs e irmãos que nos acompanham pela UFNTV, novamente somos convidados a anunciar a vida e a esperança a todas as pessoas que encontramos em nosso caminho. A palavra de Deus nos convida a crer naquele que amou o mundo até o fim, nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempos que somos abalados por doenças, também vivenciamos muitos gestos de solidariedade e compaixão. Tempos que nos ajudam a repensar atitudes e palavras. Como cristãos, a realidade nos desafia a rezar unidos por um mundo justo e fraterno. Sim, nesse mês mariano, anunciamos a boa nova a toda criatura. Anunciamos um Cristo glorioso que continua a olhar para toda a humanidade que também quer e deseja viver a plenitude do amor. Rezamos pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, por todos aqueles e aquelas que buscam, por diferentes mídias e redes sociais, promover a vida e seus valores. Rezamos para que a nossa comunicação traduza um diálogo comprometido e responsável com a nossa realidade. Pelos nossos canais que chegam até você para rezar a nossa missão, contemplada pelo conhecimento acadêmico e científico. Pela nossa vida, todas graças e bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.